E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de XCOM 2. Nós estamos aqui numa missão de Black Sight, no último episódio a gente matou alguns Gatekeepers, um bocado de Troopers, uns Mechs, enfim, matamos a primeira leva de inimigos dessa fase. A gente ainda tem algum Sectopod, um Sectopod pelo menos, e alguns outros inimigos lá dentro da base pra gente poder matar, mas isso tudo vai ficar nesse episódio. Então bora começar esse episódio com um tiro aí do Júlio, bem provável que não mate, 12 a 14 mata, 60%. Júlio, vai lá, se você acertar, ótimo, senão a gente... ok, why? Ah tá, ele morreu, falei why, peraí, como assim não morreu? Ah, infelizmente eu revelei todas as minhas unidades, então não compensa eu ficar espalhado de novo. Bora aproximar com todo mundo, recarregar quem precisa. Turbo pode vir aqui, Gilpo vai ficar aí mesmo, Bigode vai recarregar, Semi-Novo vai ficar em Overwatch, Turbo recarrega também, Gilpo... O Gilpo tem um... Tem um Runker Down automático, né? Mas ok, recarrega, Bigode, Overwatch... Ok... Tá... Cara, o ideal seria eu ter um dos Rangers, um dos Phantoms ativos ainda, porque aí eu ia poder aproximar do SectaPod, com bastante cuidado... Ok, Gilpo, vem pra cá... Ok, Gilpo, vem pra cá... Ah, Bigode... Semi-Nova... Turbo... E Cérebro... Inclusive o Cérebro precisa de... Ah... Recarregar... Turbo... Ah... Cadê você? Você vai... Curar o Bigode... Tem o Bigode? Só tem o Bigode, beleza... Então cuida o Bigode... Ai... Ok... Ah... Ótimo... 8HP curado... Semi-Nova... Vem pra cá... Ok... Eu vou... Restante pessoal... Que é Overwatch... E... White Wolf... Chegue mais... Porque... A penalidade do Squad Sight eu acho que é maior do que o bônus de altura... Então é melhor que você fique um pouquinho mais pra frente pra poder... Atirar no belo SectaPod que nós veremos em breve... Ah... Semi-Nova... Semi-Nova tem... Scanning Protocol... Vamos usar... Pra identificar onde que estão os... Os inimigos... Tá... Ah... Não tô vendo nenhum SectaPod... Uai... Tô vendo... Eu acho que bugou hein... Meu... Meu mod aqui... 35 de armadura e 9 de... De vida... Espero que... Tenha sido só um bug mesmo... Ah... Tem um outro... Outro esquema desse ali... Semi-Nova... Vem pra cá... Não deveria revelar ninguém... Ok... Bigode... Pra cá... Turbo... Aqui... Cérebro... Ah... Pra cá... E Gilpo... A gente pode vir aqui... Porque ele vai ser o cara que vai entrar mesmo... Então... Tá tranquilo... É... White Wolf... Ah... Estou tentado... Mas eu não posso me tentar... É... Daqui você consegue ver... Não dá pra ver né... Não dá... Ah... White Wolf vem pra cá... Se você ativar o Turret... Você recua pra algum lugar... Ativou o Turret... Que ótimo... Wow... Não... Ativou o Turret né... Pelo amor... Ok... Só o Turret mesmo... Mas você consegue ver o Turret daí? Não... Então o Turret não consegue te ver... Tá tranquilo... Recarrega... E bora esperar o próximo turno... Ah... Gilpo... Overwatch... Ah... Beleza... Então esse grupo... Cadê eles? Estão longe né... É... Gilpo... Abre a porta... Ok... Ativo o Sectopod... E mais um bocado de gente... É... Ainda bem que desbugou isso aqui... Porque... Ah... Não tinha bugado... É porque era o 3 desse cara... Mais o 5 do Sectopod... É... Ok... A gente vai ter que espalhar o galera... Mas primeiro... White Wolf... Oh... Bigode de Atom... Por que que eu confundo o nome de todo mundo? White Wolf... Você consegue ver o Sectopod... Que ótimo... E consegue ver o Shield Bear... Mas é claro que você vai atirar no Sectopod... Assim que o Bigode... Usar essa Blaster Bomb aqui... Inclusive vai pegar os 4... Que delícia... Ou não vai pegar os 4... Vai né... Não... Por 1 não pega os 4... Ou pega... Eu prefiro pegar esses caras... Que estão mais para trás... Apesar de que o Bigode tem... Rupture... 96% do Sectopod... Ah... Garante dano crítico... E o alvo recebe... Dano extra de todos os ataques no futuro... Só que esse... Esse Blaster Bomb aqui... É... É bom demais... Para ser verdade... Ah... Vamos ativar o Blaster Bomb... Existe a possibilidade... De a gente ter... Uma... Um tiro extra depois... Porque eu não sei se o salvo... Ele... Funciona com... Ah... Funciona... Então beleza... Tá sussa... Ah... Ok... Bigode então... Usa Rupture... No Sectopod... Isso aí... Bom abaixar mesmo... Porque vai vir muita bala... Doze de dano crítico... Ah... Acabou com toda a armadura dele... É... White Wolf... Você tem 91% do Sectopod... 61% nesse... 61% no outro... Tidbearer... Pega o Sectopod... Com certeza... Ah... Não... Sectopod não... Cadê... É você... Sério... Porque tem... Bala Blue Screen... É... Então... Ah... Você já consegue ver o Sectopod... Então... Atira nele daqui... 15 a 17 de dano... É possível que você mate ele nesse turno... Com um tiro só... Eu aceito se isso acontecer... Beleza... E ainda explode... Droga... Não... É... Wow... Ainda tem um... Um... Uma ação de graça... É... Tá... Algumas pessoas aqui estão flanqueadas pelo jeito... Por exemplo... Você... Mas você... É de esperar... É... Ah... Eu acho que eu vou usar no Trooper... Porque os outros eu vou matar com quase certeza... E o Trooper vai... Além de eu causar pânico nele... Ele provavelmente vai correr e atirar num dos dois... É... Vai... 94% também... Que talvez ele atire num dos dois e... Mate um dos dois... Certo? Então... É... Vai ser um bom resultado aí... Eu acho... Ok... 4 de dano... Ele tá Ruptured... Não sei o que isso significa... É... Eu posso controlar ele? Posso? Legal... Melhor ainda... Ah... Seminova... Você vai usar... Combat Protocol provavelmente... E o Turbo vai usar... Um tiro? Normal? Ah... Vocês estão sendo flanqueados por aquele cara ali... Ok... Seminova você vai ter que sair daí... Você consegue ver o... Não... Então... Seminova... O que ainda tem? Tem um Gilp que não moveu... Gilp... Você... Pode correr e cortar... Faz tempo que eu não corto alguém... Dá vontade de cortar esse Stun Lancer... Ah... Seminova... Vem pra cá... Ok... Seminova... Garante... A kill... No... 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 Shoot Better... Ah... Gilp... Garante a kill... Neste indivíduo por favor... No Stun Lancer... Ó... A Seminova finalmente ganhou uma promoção... Gilp... Eu acho que eu te mandei vir pra cá, né? Ok... Beleza... Hum... 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 Implacable... E ele ainda tem um movimento extra... É... Turbo... Gilpo... E White Wolf... White Wolf... Você... Tem condição de dar um tiro em alguém... Eu acho que... Eu acho que... Você vai ficar... É aqui dentro... Tipo, só pra... Fica em Overwatch... Ah... Turbo... Você vai sair da frente... Porque... Eu espero que... Ninguém consiga ver o... O... O Turret... Ótimo... Coverwatch tem também... Provavelmente vai ter... Reforços no próximo turno... Vem pra cá Gil... E a Seminova vai ativar isso aqui... E a gente vai sair... Vazado daqui, né? Ah... Tem esse cara aqui que... Né... Tá controlado mentalmente... Eu vou usar ele pra atacar o... O Turret... Uau, uau, uau... Ok... Ah... Fala sério isso aqui, hein? Ok... Trooper... Eu sei que você sempre quis atirar num... Vem pra cá... Ah... Enquanto ele tá queimando... Ele não pode usar esses... Esses... Esses danos... Ok... 75% nisso... Não vai fazer... Absolutamente nada... Mas... Né... Olha... 4 danos... É... Pelo menos alguma coisa... Ok... Seminova... Planta o X4... Preparado pra explodir... Preparado pra explodir... E... Bora colocar... Peraí... Deixa eu ver... Deixa eu garantir que... Você, White Wolf... Consiga chegar... Você consegue... Então tá tranquilo... É... Chama o Ivec pra cá... Ah... White Wolf... Segue... Que é sucesso... É... Seminova... Vem pra cá... Turbo... Pra cá... Ah... Cérebro... Também... Gilpo... Aqui... Bigode... Vem... E todo mundo... Tá indo embora... Da missão... Um sucesso... É... Só não é Flawless... Porque... A gente levou um pouco de dano... Todo mundo tá aqui, né... 1, 2, 6, 4, 5, 6... Pessoas... Ok... Goodbye... Everyone... GG... Missão... 100%... Eu achei que... Ia ser bem mais difícil... Ó... O Trooper não está mais sendo controlado... Mentalmente... Só que ele vai explodir... Tchau... Trooper... É... Galera... Mais uma missão bem sucedida... Essa missão foi... Mais fácil do que eu esperava... Pra ser... Pra falar a verdade... A gente só teve um soldado ferido... A gente não matou dois inimigos... Que um era o Trooper... Provavelmente o outro era o... O... O Turret... Mas a gente atrasou bastante... Projeto Avatar... Ah... Certo... Bora voltar pra casa... E ver o que que tem pra gente fazer... Ó... Só um bocado de Coronel, hein... A... A Semi Nova... Pelo menos a Semi Nova ganhou promoção... Vamos ver quem mais ganhou... Tá aí galera... Voltando, né... Da nossa missão... É... Com o nosso esquadrão aí... 100% basicamente... Só o bigode atômico... Tá gravemente ferido... Mas... Né... Normal... A Semi Nova ganhou uma promoção... Eu acho que agora ela é Coronel... Finalmente... É... Vou pegar ela com a Pastor Discharge... Né... Pra quase completar... Essa... Esse... Esse lado aqui de promoções... A gente ganhou duas coisinhas aí... Bem simples... Beleza... Ah... Progresso reduzido em 5... 5 galera... Muito bom isso... Ah... Que eu vou te atualizar... Pra... Blademaster... Shadow Step... Ah... Pode ser... Vamos... Conceal... Bladestorm... Untouchable... Que é a mesma coisa que eu peguei pro... Ah não... Se eu conseguir matar alguém no meu turno... O próximo ataque vai... Contra mim... Vai ser um erro... E Reaper... Reaper é bem interessante... Você... É... Cara... Massa Thug Life... Gostei... Ah... A sua... Seu instância... E ser Ranger... E ainda questão de habilidade aqui... Porque... Reaper... É... Basicamente ele corre... Se ele matar alguém com a espada... Ele pode correr pra outra pessoa... Matar alguém com a espada... E... Correr pra outra pessoa... Matar alguém com a espada... E sempre matando... Claro que cada... Cada dano com a espada... Cada... Morte subsequente... Vai diminuir o dano com a espada... Mas ainda assim... Alguma coisa interessante pra se ter... E... Eu acho que combina bastante aí... Com a máscara do Jason... Ah... Bora dar uma... Um upgrade na arma dele... A gente vai dar... Mais... Mira... Superior Repeater... Ah... Acho que não vou dar nenhuma pra ele não... Ah... Vamos dar essas habilidades pra outro cara... Porque ele vai estar usando a Blade... A espada dele... Mais frequentemente... É... Deixa eu ver aqui... Na Engineering... Deixa... Minha pesquisa... Tá terminando... Ok... É... Eu preciso... Scanear por suprimentos... Bem aqui... Olha o projeto... Olha que lindo... Olha que lindo... Chup... 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 Ah... Beleza... Eu posso pegar um Supply Drop aqui... Sussa... Ah... Posso fazer contato também... Com uma nova região... Inclusive... O Brasil... Né... Nosso querido Brasil... Ah... Tá... Isso aqui é interessante... Vamos fazer contato aqui com o Brasil... Pegar o Supply Drop primeiro... Ah... Ok... É... O bom desse Supply Drop é que é... Por dia, né... A gente ganha os suprimentos... Terminamos a Autópsia de Andromedon... A gente vai poder fazer... Proximity Mine... Aqui eu ouvi falar que é uma coisa muito interessante... Ah... Muito interessante mesmo... É... Bora pegar... Berserker... Bink Cannon... Uau... Eu não tenho mais Cristais de Lerion... Berserker... Eu acho que vai ser mais interessante... Essa criatura... Temerosa... Sei lá... Que dá medo... Referida por Berserker... É... Claramente... De relação genética com as outras espécies... De Mutom... Que nós encontramos no campo de batalha... Por várias razões desconhecidas... Essa variação particular... É única... No fato de que... What? Ah... Quando ele é tomado por uma raiva cega... Uma sede por combate... Diferente de qualquer outra criatura que a gente já tenha visto... Ok... Então... Fazendo Autópsia do Berserker... É... Tá vendo que eu não preciso de tantos engenheiros... Não tem nada para fazer na Shadow Chamber... Eu acho... Tem... Autópsia de Avatar... E por que que eu não... Espera aí... All other... What? Todos os outros projetos de Shadow... Tem que ser completados... Antes de tomar... De fazer essa pesquisa... Tá... Quais são os outros projetos? Pelo jeito a gente vai ter que fazer aquele negócio lá do Codex... Antes de fazer esse Avatar aqui... Antes de pegar esse Avatar... Ah... Ah... Tá... E o Codex... Eu... Tenho que fazer contato na Índia... Ah... Tá... Vamos pegar isso aqui... Supply Drop... Beleza... Ignorar... Ah... Nosso Squad Rodrigo... Rodrigo Bão Freires... Ah... Ganhou Slash... Deixa eu carry on aqui... É... Eu vou fazer contato no Brasil... E vou fazer contato na Índia... É... Mas eu não vou ter Intel suficiente... Né... Tá... Vamos fazer no Brasil primeiro... Ok... Cinco dias... Novos... Novos alvos... A gente tem... Ah... 83 de Intel aqui... Eu tô interessado no Intel... Só que não tô interessado nesse Dark Event... Ah... África do Sul... A gente teria... Um cientista... Mé... E... Isso aqui... A gente ganharia um Grenadier... Wendell Lima... E contra... Atacaria um Hidden Event... Bom... Entre os três... Eu acho que eu vou no Eastern US... Pra pegar o Intel... E... Tirar isso aqui... Porque dos três... Eu... Não me importo tanto com Hidden Event... Agora... Eu acho que eu tô um pouco mais tranquilo... Ainda mais que a gente tem... Muito espaço aí... Pra crescer com... Projeto... Deixar o Projeto Avatar crescer... Bora lá... Pro... Pro leste dos Estados Unidos... A gente vai ter... Archon Viper... Elite Officer... Sectopod... Andromedon... Elite Youth Bearer... Heavy Mech... Tá... Então a gente vai ter... Alguns inimigos... Andromedon... Esse cara é foda... Ah... Alguns inimigos mecânicos... Ok... Bora pra lá... Só que... Antes... Vamos... Vamos... Eu tenho muito suprimento... Antes... Vamos dar uma olhada na nossa base... Eu tenho um engenheiro... Que não tá em lugar nenhum... E eu tenho uma... Tá... O engenheiro... Pode ficar aqui no Defense Matrix... Que é basicamente a única coisa que ele pode fazer agora... Na verdade... Não... Será que dá pra eu construir mais alguma coisa? Laboratório... Power Relay... Resistance Communications... A Resistance... Provavelmente eu vou ter que construir... O Laboratório... Ah... Né... Não sei... Assim... Provavelmente vai ser um Resistance Communications e Laboratório... Vamos fazer o Laboratório primeiro... Eu acho que a gente vai se beneficiar mais do Laboratório... Agora... É... E eu vou colocar o Sandy aqui... Certo... Ah... Eu poderia aumentar a Defense Matrix... Mas só... Eu praticamente... Subi de nível todos os... Os prédios... Agora... Construir itens aqui... Eu gostaria de construir... O que que tá... Ah... Eu não posso fazer... Aquela pesquisa da Beam Weapon... Beam Cannon... Porque eu não tenho... Cristais de Elérion... Quantos cristais eu tenho? Um... Um... Uau... Ah... Não sabia que aqueles... Cristais que eu vendi... Iam ser tão... Tão importantes... No final das contas... Vamos lá no Black Market... Porque... A gente vai ter que pegar um pouquinho de cristal... Se tiver... Pra comprar... Tem... 38 cristais... Por 30 de Intel... Não é bem o que eu queria não... Mas... Quantos cristais eu preciso... Pra fazer o negócio... Pra fazer o negócio... Fazer a pesquisa... Do... Da arma melhorada... 5? Ah... Não sei que era mais... Ah... Tá... Mas como não tem como eu pegar esses cristais... De nenhuma outra forma... Vou ter que... Usar o Black Market... Pra comprar... Cristais de Elérion... 30 de Intel... É basicamente... Tudo que eu tenho... Ah... Mas... Ok... Eu poderia usar um Rush Research... Aqui... Mas... Ah... Tá... É... Eu ainda... Eles ainda estão interessados em... Nesses três primeiros... Nenhum deles eu tenho... Extra... Portanto... Não vou vender nada... É... Tá... Mudando a pesquisa... Pro... Pro... Pim Cannon... Ok... É... Eu quero fazer essa pesquisa... E a gente não tem Intel... Tudo bem... Bom... Não tem muita coisa pra gente fazer... Né... Na engenharia... Acho que eu já... Eu olho isso aqui toda hora... Mas... É... EMP... Ah... Proximity Mine... Isso aqui é uma coisa que eu quero fazer... Armas... Eu poderia fazer... Estudermag... Mas... Definitivamente... Eu não quero isso... Armadura... Não... Ascrime Gun... Também não... O Alien Cyamp... A única coisa que está me limitando... É o Gatekeeper Shell... Cara... O dinheiro agora está vindo... Suave... É... Ah... Guerrilla Tactic School... Hum... Eu queria treinar o... Bigode... Mas... Ele... Não está aqui... A Seminova é uma... É uma líder... Né... Seminova... Você pode... Treinar outra coisa... Tá... Você pode usar deflate... Soldados com... É... Perto da... Seminova... Vão ganhar 5 de bônus de defesa... Se estiver em cobertura... Ou Focus Fire... É... Gaste uma ação... Para... Marcar um alvo... E dar ao seu squad... Mais mira... E mais um de armadura... De... Remoção de armadura... Contra o alvo... Para o resto do turno... Vou usar... Focus Fire... Ah... Ela está treinando Focus Fire... Isso vai demorar... Algum tempo... Né... Certo... Ah... Combat Tactics... Eu poderia pegar algumas... Stay With Me... Ah... Hunter's Instinct... Isso é legal... Mais 3 de dano... Contra inimigos... Flanqueados... Pegar com certeza... Ah... 10% de chance... De atacar inimigos... Criticamente... Eu tenho bastante Supplies... Não... Vou guardar... Porque eu vou fazer... Aquela arma ali... Do... Do Heavy... Do Grenadier... Ah... Beleza... Acho que a gente configurou... Tudo direitinho... Bora lá... Para essa missão... No... OE... No leste dos Estados Unidos... É... Ganhar um pouco de Intel... E... Acabar com uma Guerrilla Ops... Acabar com uma... Com Dark Event... É isso aí galera... Eu vou encerrar esse episódio... Por aqui... No próximo episódio... Eu vou configurar meu squad... Para ir nessa missão... Ah... Essa missão... É muito difícil... É... Ah... Não vou poder levar... Dois dos meus melhores soldados... Mas... Vamos ver né... Vamos ver como é que vai ser... Ah... Galera... Espero que vocês tenham gostado... De mais do episódio de XCOM 2... Ah... Se tiver gost... Se tiver gostado... Ah... Deixe o like aí no vídeo... Deixe também seus comentários... O que você está achando... Sobre a campanha... Até agora... E... Até o próximo vídeo galera... Falou!